E aí galera, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho, galera. E compartilha os vídeos aí, galera. Será que eu vou ganhar essa partida? Vou aumentar aqui o brilho. Eita. Não tem nada aqui. Olha aqui. Eita. 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 e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I've seen you. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.